A jogada de mestre que complica o regime Lula, e complica muito. Lula fica desesperado e já não sabe o que fazer. Eu sei que muitas pessoas, os profetas do caos, estão dizendo que o Brasil já era, que Lula dominou todo mundo. Nós, aqui no canal Vida Gringa, pensamos diferente. Nós achamos que essa falácia do Lula, narrativas de que ele está forte, só mostra que ele está cada vez mais fraco. Muitas pessoas acreditam que a CPMI não vai dar em nada. É tudo em pizza. Olha só, só tem oposição. A oposição não é nada. A oposição não existe. Várias pessoas entram aqui no comentário a dizer isso. Eu nem presto muita atenção nos comentários mais. Mas é isso. E parece que são pessoas infiltradas que entram nas lives para desanimar aqueles que ainda acreditam em alguma coisa. E quando você começa a usar o óculos, a ótica dos profetas do caos, a ótica que Lula tem entregado para essas pessoas, você não consegue ver o que realmente está acontecendo. Houve uma jogada de mestre essa semana que muitas pessoas não perceberam. Por quê? Porque eles estão com a venda. Eles estão sem conseguir ver que o governo Lula está em queda. está em queda livre, cada vez mais próximo do abismo e pode cair a qualquer momento. Eu, particularmente, acredito que o Lula tem uma... Já viu aquele leite que você compra e ele é válido até uma data? O governo do Lula tem data de validade e está cada vez mais próximo ao final. É um governo que já nasceu podre. Então, logo, logo, aqueles que ainda não querem abrir a mente, abrirão. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dê uma força para a gente aí. Mais de 8 mil pessoas entraram no canal esse mês. Quer dizer, 8 mil novos inscritos. Sejam bem-vindos. É uma oportunidade da gente passar aí a verdade para você. Se você não sabe, nós temos um canal do WhatsApp, um grupo do WhatsApp, antes de bate-papo. Tem grupos privados e grupos onde você pode bater papo. Lá, sabemos que nós somos pessoas coerentes, equilibrados, conservadoras de verdade. Não aceitamos extremismo de nenhum dos lados. Então, é muito bacana. Se você quiser entrar no nosso grupo, entra lá, que você verá coisas boas, ótimas informações. Você vai entender de muita coisa que está acontecendo na política. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, está aí o vidagringapix.com. Fábio, de onde saiu essa jogada? Bom, vou mostrar para vocês de onde saiu essa jogada. Porque temos o Poio Carvajal nos Estados Unidos. O Poio Carvajal, que está preso nos Estados Unidos, ele era o braço direito do chavismo, do Chaves. E quem é o G. Dias? Cara, o G. Dias seria um tipo do Poio Carvajal brasileiro, que é o braço direito do Lula. Ele era considerado como a sombra do Lula. E agora, o que aconteceu? Nós tivemos essa decisão. General de Dias vai ter de entregar sigilos à CPMI. Então, pensa comigo. O que tem dentro desse telefone, desses computadores, de tudo que agora os nossos deputados terão acesso, que ele tenta esconder? O colegiado também aprovou quebras em relações de Anderson Torres e Mauro Cid. Olha só. Olha isso aqui. A CPMI do 8 de janeiro aprovou as quebras de sigilo de general Marcos Edson Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete Institucional do GSI, do delegado da Polícia Federal Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro. A quebra de sigilo telefônico e telemático, que se refere a todas as comunicações à distância, por redes e comunicações, aconteceu na quinta-feira 3. Você pode falar assim, mas, Fábio, eles também quebraram. Eles quebraram também o sigilo de Torres e de Cid. Amigo, o sigilo de Torres e de Cid já foram quebrados faz tempo pelo Alexandre de Moraes. Então não tem nada novo ali, tá bom? Agora, do G. Dias, o Poio Carvajal brasileiro é outro assunto que a gente tem que entender. Mas vamos entender aqui como que tudo chegou a esse ponto, aquela quebrada assim que chegou a esse ponto. Olha esse vídeo aqui e entenda o que está acontecendo. Vou botar aqui dois vídeos que vai fazer você realmente entender o que está acontecendo. Vamos começar primeiro com esse aqui do Gustavo Gaia. Eu acho que é esse aqui. Um comandante da Sexta Região Militar por dois anos. Certo. 2010 e 2012. Quando voltei, eu fui gerenciar o Departamento de Nativo e Pensionista do Exército. Depois, eu fui seu vice-chefe do Departamento Geral de Pessoal. Pois então, eu estou aqui com a coluna esplanada que fala um pouco sobre essa questão, sobre esse período em que o senhor esteve no comando da Sexta Região. E eu só me senti na obrigação de mencionar a sua saída desse comando, porque eu acho que ela é relativa à questão de invasão. Nós estamos trabalhando aqui, falando, questionando, indagando sobre a questão do grupo que comete invasões. E o motivo do senhor estar aqui é para ver como o senhor se porta diante dessas invasões criminosas. E aí, fazendo uma pesquisa, houve uma invasão da Assembleia Legislativa na Bahia por um grupo de militares, policiais militares, que estavam pedindo greve, mas parece que ela saiu do controle e houve uma certa violência. E aqui eu trago uma matéria de um jornal de lá, que diz que a situação era digna de cadeia para todos os amontinados. E só o general Dias não percebeu isso. Durante sua negociação, deu-se entrada de comida, dezenas de parentes, amigos e policiais furaram a barreira militar e invadiram a Assembleia Legislativa. Isso me lembra muito um pouco, me lembra muito aquele vídeo que a gente viu do senhor aqui na invasão dos prédios públicos, recebendo o pessoal, tratando ele com cordialidade. Talvez seja do seu caráter, tratar com cordialidade quem invade prédios públicos e causa terrorismo. Homens armados ocuparam o local, fizeram crianças e mulheres de escudo, protagonizaram desordem interna e externa. Pelo celular, o policial líder do movimento ordenou atentados na cidade. E impediram não só os deputados de trabalharem, mas também o judiciário. O governo e todas as secretarias do Estado, porque o centro administrativo foi fechado. A imagem do general recebendo sorridente e depois com olhos marejados, um bolo de aniversário, presente dos invasores que estavam armados, usando mulheres e crianças como escudo e ordenando que atentados fossem cometidos durante a cidade, causou revolta na caserna. A consequência mostrou que o oficial alçado a general quatro estrelas, acho que três estrelas, está equivocado aqui, pelo presidente no último ano do governo, sem ter ido a uma guerra, sem experiência em crises, não foi aceito pelo comando do exército. Isso está no Coluna Esplanada da Bahia. E aí o senhor foi mandado para o que eles chamam de porão das Forças Armadas, para uma coisa nem um pouco nobre, um trabalho bem burocrático, para ficar escondido. Aparentemente houve uma certa comoção dentro da caserna, eles ficaram meio chateados ou envergonhados com a sua ação de receber daquela forma pessoas que estavam claramente cometendo um crime, invadindo um prédio público, diga-se de passagem, talvez isso seria considerado hoje um ato antidemocrático. E o senhor foi retirado, resgatado desse porão das Forças Armadas pelo PT mais uma vez. Foi promovido mais uma vez pelo PT. E aí eu fico com essa pergunta, isso me ficou aqui reverberando na minha mente. Será que é o modus operandi facilitar invasões? E por isso o senhor talvez, abro aspas, não recebeu nenhuma informação de invasão durante a sua chefia nesse período desse governo? Ou será que nós temos o nosso direito de questionar a veracidade das suas declarações, tendo visto que hoje mesmo pela manhã o doutor Saulo confessou, admitiu numa outra CPI, que é o CPMI, que eu sei que o senhor não tem a menor obrigação de falar nada sobre ela, mas eu acho que tem como você fazer uma conexão, onde ele disse que o senhor pediu, na verdade ordenou, que informações de um documento oficial de inteligência fossem adulterados, retirando o seu nome, para deixar parecer que o senhor não havia sido informado. Então eu até gostaria de falar para o deputado Ricardo Salles, se realmente vale essa intenção de fazer esse pedido para ter acesso a essa documentação de comunicação, sendo que nós sabemos hoje que o senhor teve a prerrogativa, ou usou, ou abusou da autoridade para fraudar documentos para tirar o seu nome, porque isso poderia incriminá-lo. Pessoal, então o Gustavo Gaia aqui, ele bota uma jogada de mestre, ele vai lá atrás, ele encontra que o G. Dias, não é a primeira vez que ele faz aquilo daquelas imagens que nós vimos no dia 8. Nós vimos as imagens dele andando, dando água, tratando os invasores com muito amor e carinho, mas isso já aconteceu antes. Já é a segunda vez que aconteceu antes, não é a primeira vez. Então, esse general, a gente começa a ver a vida dele, como é que ele cresceu, como que ele entrou, como se ele tornou um general, e a gente começa a entender por que o Lula gosta tanto dele. Por que será? Qual foi o currículo que Lula viu e gostou? Será se foi o currículo que ele já foi preso? Porque tem mais esse aqui. Olha esse aqui. Olha isso aqui, isso não é bombástico isso aqui. Isso aqui, cara, é muito bombástico essas coisas. A gente fica vendo aqui, a gente olha assim e fala, meu Deus, como que isso é possível, né? Olha aqui, vamos pegar essa outra matéria aqui. Olha essa aqui, segura para você não cair. Olha só, pessoal. Eu fiz um levantamento com os oficiais e seus colegas, contemporâneos ou não, na academia militar. Olha isso. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que alguns me contaram foi que no ano de formatura, 1975, três militares foram pegos colando na academia militar. Dois foram expulsos e um foi preso por 20 dias. O senhor sabe quem foi o militar que foi preso por colar no último ano da academia militar? Olha, olha, olha. Aí ele começa a gaguejar. Quem é que foi, hã? Dois foram três pegos. Dois foram expulsos. Um... Começa a bater no microfone. Ó, ó. Não está funcionando. O microfone parou de... Entrou em pane. Entrou em pane. Olha aí. Cadê? Responde aí, general. Eram três. Dois foram expulsos. Quem é esse que sobrou? Será se... É esse o currículo que o Lula gosta? Pegou o colão. O cara que colou e foi preso. Aí botou ele como companheiro. Cadê? Responde aí, ô. Olha, está sendo que o microfone. Microfone. Ah, ah, ah. Aí ele bate. Ah. Som. Som. Parou de funcionar. A pergunta foi tão aguda que parou de funcionar. Não consegue responder. A testemunha irá responder, depois eu respondo a questão de ordem. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta, pessoal? Quem foi o militar que foi preso? Dois foram expulsos, um foi preso. Quem foi o militar preso? Deputados. Deputados. Em todo mundo, todos os petistas, entrou em loucura. A testemunha já falou que vai permanecer em silêncio. A testemunha acabou de informar que vai permanecer em silêncio em relação a este questionamento. Ok. Ok. Eu vou passar a palavra. Ficou em silêncio. Olha só. Olha isso aqui. Vamos tentar pegar aqui a matéria para você ver. Vamos ver se a gente encontra essa matéria, né? É, tem vários lugares. A gente pode acessar várias matérias que a gente procura. Por exemplo, essa matéria aqui. Olha só essa matéria aqui. Ela fala aqui, ó. Ó. Ex-chefe do GSI recebeu punição de 30 dias de prisão por colar em exame. Ele não quis responder, mas todo mundo sabe que ele foi preso por colar em exame. Dois militares foram expulsos e ele continuou, infelizmente, como um militar. E o Lula, o PT, o promoveu e botou como um general, um comandante, sei lá o que ele é. Mas ele é o Poio Carvajal brasileiro. Ele sabe de muitas coisas. Então, a nossa oposição que existe, eu sei que existem os negacionistas aí, o pessoal que... Apoiadores do Lula. O pessoalzinho do tudo. Existe aquele pessoal que quer... Tudo é ruim para ele, né? Não existe nenhuma novidade. Sempre que a gente tenta trazer alguma coisa boa, ele tenta jogar um balde de água fria. Existem várias dessas pessoas no comentário, por isso que eu nem comento mais, como falei para você. Mas o que acontece? O que acontece é que nós temos uma oposição lutando bastante e conseguimos agora quebrar todo o sigilo. Agora, esse general Dias, ele está com um pé na porta da cadeia. Ele pode ser preso a qualquer momento. Por quê? Porque o que ele fez de adulterar aquilo ali... Olha, eu acredito que o próprio PT, quando vê que não tem mais como defender o indefensável, o PT vai se voltar contra ele e vai usá-lo como boi de piranha. Você já viu vários aliados ao governo. Já começaram, quando eles veem que não tem como ganhar, eles vão e fazem propaganda política em cima de qualquer cadáver. Ainda que seja do próprio PT. Você viu, por exemplo, Omar Aziz no dia de ontem. E vários outros. A própria grama lá, a relatora, ela simplesmente foi para cima do pessoal do GSI, dizendo que não é possível, que o que o general fez foi um absurdo. Então, ela começa... Você começa a ver ele indo para cima dele. O bom é que nós teremos todas as informações... Imagina, ele recebeu 33 notificações. Quantas dessas ele enviou ao Lula? Quantas vezes o Lula recebeu as mesmas notificações que foram enviadas para ele? Aí a gente vai ficar sabendo. O cara que estava presente na CPMI, ele disse que simplesmente respondeu ordens do G Dias. E se o G Dias simplesmente recebeu ordens do Lula? Tudo isso ficará sabido. Nós teremos informações aos assuntos, aos telefonemas, e-mails, text messages. Todo o sistema vai estar de livro aberto para a nossa oposição. E quando você olha a nossa oposição ali, você sabe que eles têm um gabinete. E esse gabinete, eles vão colocar pessoas boas procurando em todo esse sigilo que eles têm para encontrar podre, para encontrar as coisas que foram feitas. Cada vez mais a vida do Lula se complica. Está cada vez mais complicado. Tanto é que ontem eu fiz um vídeo para você mostrando que o PSDB já disse que não apoia mais o Lula. E aqui, essa semana, eu vi um vídeo que eu quero ver se eu coloco ele aqui para você também. Por exemplo, olha esse vídeo aqui. Não estava. Causou preocupação no Palácio do Planalto. Todo mundo se perguntava. O Alckmin estava... Hoje ele estava na posse do Zanin, no Supremo Tribunal Federal. Chegou um dos primeiros. Estava ali, todo bem montado, com Dona Lu, que é a esposa dele, Dona Lu Alckmin. No início da tarde, já estava... A solenidade começava às quatro. Ele já estava lá antes, no plenário. Foi um dos primeiros a chegar. Mas ele não estava. Tinha um evento em São Paulo. Estava em São Paulo. Eu até confirmei com a assessoria dele. Estava em São Paulo. Mas foi muito sentida. Por quê? Porque há, já no PSDB, um desconforto enorme. Porque já tem três, quatro semanas que se fala nessa reforma ministerial e tira a álcool do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o cargo dele. E um silêncio do presidente Lula em relação a isso. Então, isso está causando conforto, inclusive, entre integrantes do partido do Alckmin. Fora políticos próximos do vice-presidente-geral do Alckmin. Porque vai especulando, 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 sem nenhuma fala do presidente. E muita coisa saindo é do Palácio do Planalto mesmo, Natuza. Quando se faz essa especulação, não, bota o Alckmin no PPI. Não, bota o Alckmin não sei aonde. Mas, assim, o Alckmin virou, assim, a solução para essa reforma ministerial. E a percepção nesse entorno do Alckmin é de muito desrespeito. A ausência dele, todo mundo hoje, do PT, todo mundo se perguntava. Qual o simbolismo desse, do Alckmin? O Alckmin não vai passar recibo. O estilo dele, de pinda a manhã gaba, não é de passar recibo. Mas a ausência foi muito sentida e começou a preocupar integrantes do governo, integrantes da articulação política e da cúpula do PT. Você vê, né? Você vê que... Aí o jornalista falou errado ali, mas tudo bem. Então você vê que existe uma briga, já começa essa guerra. E você vê a Globo querendo ir para o lado do Alckmin. Nós sempre falamos para você que a Globo quer o Alckmin, a Globo quer o STF, a Globo é sistema, a Globo pertence ao sistema. Então, por isso, você vê essas jogadas. Então a Globo, automaticamente, conforme o tempo passa, vai apontar o canhão para o Lula. E o Lula vai estar com briga com o Alckmin, que a gente acredita que o Alckmin futuramente ele queira ser também o presidente. E vão brigar. É uma questão de... Eles nunca se uniram, na verdade. Isso aqui foi uma união para tirar o Bolsonaro. Mas uma vez que o Bolsonaro estivesse fora, o objetivo terminou. E agora eles quebram o pau de novo. Então é isso que sempre aconteceu. As pessoas têm que começar a ver dessa maneira. O Alckmin, o centrão, o establishment, o sistema, eles estão ali. E a Globo começa a se doer pelo Alckmin, porque já vê que começa a quebrar. O Lula não quer dar muito poder para o Alckmin, que sabe que o Alckmin vai dar-lhe uma rasteira. Por isso que agora que o Lula teve que se entregar para o centrão, ele tem que tirar o Alckmin dali e deixar o Alckmin descanteio. Porque senão ele vai ter poder demais e a rasteira é inevitável. Então essa briga continua. Eu acho que a jogada foi uma jogada de mestre. A gente começa a avançar. Enquanto muitas pessoas acreditavam que a CPI não ia dar em nada, nada vai acontecer, nós estamos aqui. Nós não somos com aquele que diz que não vai acontecer nada, mas também não somos com aqueles que dizem que todo mundo vai ser preso, que Dino vai ser preso, que Lula vai ser preso. Nós não pensamos em nenhum dos dois jeitos. Nós achamos que muita coisa boa vai acontecer na CPMI. Pessoas podem sim ser presas, mas não o Lula e o Dino. Quem pode ser preso é o G. Dias, quem pode ser preso são essas pessoas. Porque eles vão ter que tomar uma decisão. Ou soltam o Torres e companhia, ou prendem também o Cid. O que não pode acontecer é querer prender o Torres, é querer prender todo mundo e deixar o G. Dias solto. Quando já é a segunda vez que a gente vê que o G. Dias participa desse tipo de manifestação, onde ele apoia os manifestadores, o pessoal que está quebrando tudo, os vândalos. As pessoas que são os vândalos, ele tem o apoio dessas pessoas. Ele apoia essas pessoas, deixando entrada, dando aguinha, etc. Então, isso realmente é uma omissão. Então, fica de olho, porque coisas boas estão acontecendo. Você que tem uma pessoa, você conhece uma pessoa que está ficando triste, descorajado, uma pessoa que já não tem mais vontade. Cara, manda esse vídeo para ele. Vamos colocar essa vontade de volta nessa pessoa, porque nós iremos vencer. Mas precisamos que você esteja focado para que a gente tenha vitória. Então, Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo. Não esqueça de 6 da manhã estaremos juntos, com certeza absoluta.